Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Vanessa e seja muito bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as primeiras comprinhas do apartamento. Então tem organizadores, tem utensílios de cozinha, utensílios de lavanderia, tem algumas coisas que eu acho que é interessante mostrar e a dica pra vocês. As lojas que eu comprei, Tokstok, Shopila, Herói Merlin, tem a van também. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, vocês estão acompanhando a nossa série aí de vídeos sobre o nosso apartamento. E agora sem mais delongas já vou começar com as primeiras compras que eu comprei na Herói Merlin. A gente esqueceu nossa escovinha de banheiro no nosso apartamento em Criciúma, então logo quando a gente chegou aqui se mudou, eu vi a necessidade de comprar uma escovinha de banheiro. E já aproveitei pra dar uma renovada, comprei nesse material assim de bambu que eu acho super bonito. Inclusive a pegada do apartamento, eu tô querendo fazer assim mais amadeirado, mais clarinha, um pouco diferente do apartamento que a gente tinha. É uma escova muito bonitinha, ela tem assim a alça de inox, o que deixa assim mais higiênico, eu acredito. Ela também tem essa tampinha aqui, então não fica aparecendo a escovinha, não fica pegando pelo, é poeirinha também, que eu achei bastante interessante. E ela tem esse copinho aqui de plástico, que fica muito mais fácil de higienizar, né? Se fosse inteira assim de bambu, acho que ia ser um pouco mais complicado. E daí ela também tem essa risca aqui, né? Essa faixa branca, que eu achei super bonita. Essa escovinha, deixa eu olhar aqui na notinha pra falar pra vocês. Essa escova foi R$94,90, não achei muito barato, era uma das mais carinhas que tinha. Mas é um negócio assim que você compra apenas uma vez, se você não se mudar e acabar esquecendo, né? Você compra apenas uma vez, então achei que valia a pena, assim, ela tem uma ótima qualidade, achei super bonitinha também. Dei uma pesquisada na Shopee e não achei nada muito parecido com esse aqui. Então aproveitei que eu tava na Leroy e já comprei ela. Continuando, na Leroy, na verdade, eu fui pra comprar um pulverizador, né? Um jatinho desses aqui. Ele tá com um pouquinho de produto que eu tava fazendo a higienização do nosso colchão. Mas é um pulverizador que é um pouco maiorzinho. Então eu já fiz a limpeza do colchão, já fiz a hipermeabilização do sofá também usando ele. Ele tem aqui pra você conseguir regular, se você quer jato, se você quer pulverizador. Eu achei bem interessante, tô gostando bastante dele. Ele tem 1.7 litros, né? Então você não precisa ficar, assim, enchendo o tempo inteiro. Pra limpeza de casa, eu acho que vai ser super prático. E esse pulverizador aqui na Leroy, ele custou R$39,90. Eu lembro que aquele pulverizador normalzinho de 1 litro, ele tava R$11,90. E esse aqui tava um pouquinho mais caro, mas eu acho que compensou super bem. Ele tem uma ótima qualidade. Agora eu vou mostrar pra vocês o produto que eu usei pra fazer a hipermeabilização do sofá. Pra quem viu esse vídeo, já sabe qual que é o produto, já deixei o link pra vocês. Inclusive, essas compras aqui, eu vou deixar todos os links na descrição pra vocês conseguirem dar uma olhadinha. Esse aqui foi o produto que eu comprei, ele se chama Pro Imper, impermeabilizante. Esse aqui foi o que a gente fez na impermeabilização do sofá. E deu super certo, consegui fazer em todo o sofá. Nosso sofá tem 2,10 de comprimento. E ainda sobrou produto pra fazer nas cadeiras da sala quando elas chegarem, né? Nas cadeiras de jantar. Então eu achei super bom. Eu fiz o teste no vídeo pra vocês também. Caso vocês tenham curiosidade, eu vou deixar nos cards aqui. Para o banheiro também, eu fiz essa comprinha aqui, que é um tapetinho bem simples, básico, pra colocar, né? No chuveiro, ali na hora de você sair do chuveiro. Eu gosto desses modelos que você consegue colocar dentro da máquina e lavar junto com os outros paninhos, assim, de limpeza. Porque eu acho que fica mais prático, sabe? Pra higienizar. Ele é bem forradinho, ele é bem grosso também. Aqui na parte de trás, ó, vocês conseguem ver. O preço também não achei muito caro, ele tava R$24,99. Tem um tamanho bom pro nosso banheiro, não pode ser muito grande, porque o nosso banheiro, pra quem viu o tour, é pequeno. Então não vale a pena comprar um tapetão muito grande, que senão fica sobrando muito. Continuando na Havan, eu comprei esses organizadores. Eu já tava procurando há muito tempo. Inclusive, eu tenho uns links da Shopee, se vocês quiserem, que eu deixo aqui na descrição também, de alguns cestinhos que eu vi muito parecidos com esse aqui. O preço também tava bacana. Esse aqui eu paguei R$54,99. Ele é de 100% fibra natural, né? É bem desse tipo que eu tava querendo mesmo, de fibra natural. Ele tem 32 por 20 por 12 de altura. Então ele fica muito bonitinho pra você colocar aqui talheres. Você pode organizar panos de prato, pode organizar itens da sala também. Enfim, qualquer coisa que você queira colocar aqui dentro, pra dar aquela escondidinha, ficar mais organizado. Eu comprei dois pra deixar aqui no nosso rack da sala. Porque o nosso rack é um rack buffet, a gente vai utilizar mais pra colocar realmente os nossos pratos, os nossos copos. E a gente tem um jogo de talheres de churrasco que eu quero colocar aqui, eu acho que vai ficar super organizado. Também vou aproveitar pra colocar os nossos paninhos de prato aqui certinhos, bem organizadinhos. Enfim, a gente vai usar mais pra organizar coisas de cozinha. Esse modelinho também cabe no nosso armário da lavanderia. Então talvez eu compre mais dele também pra colocar, né, os produtos de limpeza. Acho que fica mais prático, sabe, pra você tirar do armário tudo junto, do que você ficar pegando produto por produto. E também não vale a pena comprar uma cesta muito grande pra colocar, por exemplo, em todo o gavetão, né, da lavanderia. Porque senão fica muito pesado. A gente tá com uma caixinha de plástico ali, que eu peguei do armário da minha filha, que tava organizando os brinquedos dela. Mas é uma caixa muito grande, eu coloquei várias coisas e acabou ficando muito pesado pra tirar. Então essa aqui é uma ótima dica, também tinha outros modelos, outros tamanhos, tinha redondinho também. Mas eu acho que pra organizar o armário, no nosso caso aqui, os quadradinhos eles aproveitam melhor, sabe. Na verdade é um retângulo, né, ele não é quadradinho. Mas eles se encaixam melhor no espaço, porque daí querendo ou não, redondinho ou oval, ele perde um pouquinho nas bordas. E eu gostei muito desse aqui, achei um super achado, uma ótima qualidade. E fica aí de dica pra vocês que tem Havan na cidade de vocês também. Como eu falei pra vocês, a gente tava fazendo a limpeza do nosso colchão, que tava super sujo, bem encardido mesmo. Porque a gente não tava utilizando protetor de colchão. O que eu acho que é ótimo pra manter o colchão um pouco mais limpinho. Já que o protetor é muito mais fácil de você colocar na máquina, ou você realmente lavar na mão no tanque, do que o próprio colchão. Então a gente aproveitou que fez essa higienização do nosso colchão, deixou ele super branquinho. E compramos esse protetor de colchão aqui, eu tava procurando já há algum tempo. Esse aqui eu comprei na Havan. A nossa cama é uma cama de casal simples. Eu jurava que a nossa cama era uma cama queen, mas depois que a gente mediu pra ver como é que iam ficar as coisas aqui no apartamento, a gente viu que é casal. Inclusive eu tinha até comprado o edredom pra nós, o edredom antigo, que eu já fiz de estral, já mostrei aqui pra vocês também. E agora eu vou começar a comprar a roupa de cama certa pra ela. No caso esse aqui custou R$59,99, ele tava na promoção. Ele tava R$79,99. Esses protetores de colchão eles costumam ser um pouquinho caros, sabe? Eu vi uns de cento e poucos, noventa e poucos. Mas eu acho que vale super a pena, porque realmente o colchão fica mais protegido. Ainda mais porque também a gente tem filha pequena, embora ela não durma com nós, às vezes acaba sujando o colchão, às vezes acaba tirando uma soneca durante o dia. Enfim, pode correr o risco de escapar um xixizinho. Ela já tem 5 anos, dificilmente faz, mas nunca se sabe, né? A gente sabe que nessa idade aí acaba escapando de vez em quando. Então tá aqui uma dica pra vocês também. E agora, antes de ir pra Tokstok, pra Shopee, eu vou mostrar pra vocês uma compra bem aleatória que a gente fez. Mas ontem a gente aproveitou pra dar uma passadinha na Zara. Não comprei nada pra mim, mas comprei algumas peças pra minha filha. E como ela tava precisando de umas roupinhas um pouco mais fresquinhas aqui pra Brasília, eu já aproveitei e comprei mesmo assim. Porque eu acho que a qualidade das roupas, principalmente infantis da Zara, elas realmente são muito boas. Embora, é claro, o preço seja um pouquinho mais salgado do que as outras fast fashions. Eu achei essa blusinha aqui de alcinha super bonitinha. Ela adorou também, ela gostou bastante, experimentou todas as roupas no provador. E só levou o que ela realmente gostou muito, porque eu já aprendi que não adianta eu gostar e ela não gostar, porque ela não vai usar. Ela tem 5 anos, mas já tem bastante opinião. Então vamos comprar o que realmente vai usar. Essa blusinha aqui, ela é super fresquinha. Ela é assim, de um tecido caneladinho, de algodão. Tem umas florzinhas aqui bordadinhas, que dão um charmezinho. Como eu falei, é uma alcinha, então fica bem fresquinho pra usar. Essa aqui eu peguei no tamanho 3 e 4, minha filha tem 5 anos. Mas ela é mais magrinha, menorzinha. E ela gosta mais de roupas ajustadinhas no corpo, estilo assim, regatinha. Então eu comprei no tamanho um pouco menor. Ela custou R$65,00. Eu achei o preço até que bom, é uma blusinha bem fresquinha. Claro que na Renner a gente encontra aí por R$40,00, R$50,00 também blusinhas assim. Mas eu acho que a qualidade dessa aqui também é muito bacana. Comprei mais uma blusinha assim, de regatinha, de alcinha, fresquinha, né? Com a manguinha assim, mais cavadinha. Essa aqui só tinha no branco. Eu vi no site também que tem outras cores, né? Tem rosinha, tem rostinho. Tem um cru também, fica super bonito. Mas essa aqui só tinha nessa cor branca, assim, off-white. E eu achei super bonita. Ela é muito leve. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o tecido também de algodão. Essa aqui, ela foi um pouquinho mais baratinha, porque ela não tem bordado. Ela custou R$55,00. E eu achei super bonitinho esse detalhe aqui dos botõezinhos madeirados. Eu achei que ficou muito bonitinha nela. E eu peguei no tamanho 2 e 3 também, pelo mesmo motivo. Ela gosta de blusinhas assim, mais ajustadinhas no corpo. E eu tô pensando, e provavelmente eu vou comprar também no site aí outras cores dela, porque ela gostou bastante. Comprei também um short saia. Ela tava louca atrás de um short saia. Ela adora usar saia. Mas tem momentos que realmente a saia não cabe, né? Por exemplo, vai pra um parquinho, vai pra um lugar onde vai, né, se movimentar muito. A saia às vezes fica um pouco desconfortável. Então, a nossa alternativa é o short saia. Eu tinha um muito parecido com esse aqui quando eu era pequena e eu amava. Eu não tirava ele do corpo. Esse aqui tem os três botões aqui um pouquinho mais deslocados. Aqui na parte de trás tem bolsinhos. Gostei muito porque ele tem elástico na cintura, na parte de trás. Então, permite que a criança use por mais tempo. E esse aqui eu também peguei no tamanho 2 e 3, que ficou certinho na cintura dela. O outro tamanho, o maiorzinho, ele ficou meio caindo, assim. Daí ficou incomodando ela. Ele custou R$149,00. Eu achei, assim, o tecido muito bom, porque ele não tem nenhum elasteno. A cor também é super versátil. Ficou um charme com essas blusinhas aqui. Eu também já tinha comprado algumas regatinhas também na Renner. E ela vai ficar super bonitinha. Com esse conjuntinho. Aproveitei e comprei uma calça também, que ela tava precisando. A única calça jeans que ela tem já tá ficando bem curta. E eu aproveitei e comprei uma calça um pouco mais leve, pra ela conseguir usar mais aqui em Brasília. Então, eu comprei esse modelinho aqui, que eu já tinha namorado várias vezes no site. Que é um legging-jagging, assim, sabe? Que é um modelinho, assim, com bastante elasteno. Ela gosta muito de roupa coladinha. Principalmente calça. Blusinhas, ela gosta de blusas coladinhas. Se ela estiver usando uma bermudinha mais larguinha. Ou uma saia. E quando ela tá usando calças, assim, mais justinhas, ela gosta, tipo, o estilo batinha. Então, é esse o estilo da minha filha. Eu comprei ela nessa cor, assim, mais clarinha. Achei que combina super bem também com as blusinhas que ela pegou. Essa aqui, eu achei o preço muito bom. Ela tava R$75,00. Claro que a qualidade, né, do jeans desse aqui é muito maior do que desse aqui. Esse aqui é um pouco mais fininho, realmente. Mas eu acho que pra Brasília aqui, ela vai usar mais nesse sentido, sabe? Quando tiver uma chuvinha, no final do dia que tem vento, ela consegue usar esse jeans. E ele também é bem compridinho. E como ela tá crescendo bastante, ficando mais estreitinha, né? Ela não é tão gordinha. Funcionou super bem pra ela. E essas foram as comprinhas dela que eu queria mostrar aqui pra vocês da dica também. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Tokstok. A Tokstok estava com uma promoção muito boa, realmente. Vários itens estavam com desconto bem bacana. Muitas coisas eu não precisava, mas eu vi que, realmente, se eu tivesse precisando, eu era uma ótima oportunidade de comprar. Mas comprei aqui o que eu tava querendo já há algum tempo. Deixa eu tirar da sacola pra mostrar pra vocês sem fazer tanto barulho. Eu tava querendo muito comprar organizadores pra colocar os brinquedos da nossa filha. Primeiro eu pensei em caixas, assim, de ráfia, de palha, que eu acho super bonito. Fica muito bonito no guarda-roupa. Mas depois que eu vi esse modelinho aqui lá na Tokstok, que é, na verdade, um saco, assim, um saco de algodão, que eu achei super bonito. Deixa eu desembalar aqui e mostrar pra vocês. Eu achei uma ótima ideia porque ele é muito mais leve do que esses cestos aqui de ráfia, de palha. Então, ele é um saco, assim, bem bacana mesmo, de algodão bem grosso. Eu acho que é uma lona, sabe? Nesse tom de marrom. Eu gostei também o tom porque daí, né, não aparece tanta sujeira. Normalmente os brinquedos têm um pouquinho de poeira e tudo mais. E criança não cuida tanto dessas coisas. E ele fica, assim, num tamanho muito bom pra colocar no guarda-roupa dela, sabe? Cabe bem direitinho, dois, um do lado do outro, em cada maleiro que ela tem. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o diâmetro dele. E eu gostei também porque, assim, você consegue dar aquela amassadinha, né? Se você tem um guarda-roupa um pouquinho mais estreito ou um pouquinho mais baixo, você consegue dobrar ele e deixar um pouquinho mais baixo. Então, ele é muito mais funcional do que um cesto. Porque um cesto é aquele espaço que você tem ali. Se você quiser colocar em outro lugar, tem que ter mais ou menos a mesma dimensão. Esse aqui já não. Esse aqui, ele se molda conforme a tua necessidade. E além de ficar muito mais leve pra criança levar de um lado pro outro também. E eu gostei muito do preço dele. Originalmente, ele é um cesto de roupas, né? Cesto de roupa suja e tudo mais de lavanderia. Mas eu vou usar pra guardar brinquedo. E esse cesto saiu no por R$42,90. Eu achei o preço muito bom pra eles. Porque realmente eles costumam ser um pouco mais caros. Eu acho que ele tava mais de R$100 sem estar na Black Friday. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais perto pra vocês. Ele tem umas nuances, assim, um pouco diferentes. Eu achei super bonito. Realmente, é um cesto, assim, bem grosso, bem resistente. E eu comprei quatro deles. Ela tem dois maleiros, né? Cabe dois de cada lado, então vai dar pra organizar todos os brinquedos dela. Achei super bacana essa compra aqui. Acho que vale super a pena também pra quem tá procurando ali organizadores. Ou até mesmo cesto de roupa. Vale a pena dar uma passadinha lá na Tokstok. E outra compra na Tokstok, que era uma compra que eu tava precisando. É um joguinho americano pra colocar em cima da mesa. Os meus joguinhos americanos ficaram em Criciúma durante a mudança. Meu marido acabou esquecendo de tirar de uma gaveta. Então a gente vai ter que voltar lá e buscar. Provavelmente agora em dezembro a gente vai lá pra passear. E já vamos passar lá no apartamento buscar. E daí eu comprei esse joguinho americano. Desculpa, tá do contrário. Esse joguinho americano que tava na promoção também lá na Tokstok. Eu adorei as cores dele, porque ele tem esse tom de cru que eu acho super bonito. Gosto muito de tecidos naturais, principalmente assim, clarinhos. Eu acho que fica super bonito. Mas ele tem uns bordadinhos, assim, umas cores diferentes. Amarelinho, azulzinho, laranja. Que dão um ar um pouco diferente pra ele. O que não impede também de usar. Ele é o contrário, né? Ele é feito pra usar dessa forma, mas também dá pra usar o contrário. Porque o acabamento dele na parte de trás também é muito bonito. Então se você quiser uma mesa um pouco mais neutra, quiser brincar um pouco mais nos guardanapos. Esse lado também dá pra ser usado. Cada um desse aqui saiu por R$17,90. Achei o preço muito bom, porque ele tem, assim, um acabamento muito bacana. Ele é bem grossinho. Comprei quatro deles, porque agora a gente tem quatro lugares na mesa apenas. Então eu não achei necessário comprar mais do que isso. E eu acho que é um joguinho, assim, bem bacana pra usar. E eu gostei bastante dessa compra. Agora eu vou mostrar pra vocês a Shopee. Essa caixa aqui eu não abri ainda, porque chegou ontem ali na portaria. Ontem à noite, que mais a gente foi buscar na portaria. E a gente acabou nem abrindo. Eu comprei adesivos, pra quem viu o tour no apartamento, sabe que a nossa cabeceira, ela é escura, né? Ela tem uma madeira mais escura. E o quarto, como ele tem uma janela um pouco mais de canto, assim, eu acho que fica muito escuro. Então prefiro adesivar e ver como é que fica. Na verdade a gente vai tentar adesivar a cabeceira e ver como é que fica. E comprei esse adesivo aqui, todo branquinho, pra deixar essa cabeceira branca. Eu escolhi, assim, fosco. Não sabia se eu pegava o brilhante ou se eu pegava o fosco. Acabei pegando fosco, mas gostei bastante dele. Ele tem 60cm de largura e 2m de comprimento. Eu comprei mais do que um, porque precisava pra fazer a nossa cabeceira. Também quero encapar um quadro nosso, que a gente tem do Mapa Mundi, que a borda dele é preta e a gente quer deixar ele mais clarinho. Não sei ainda se eu vou encapar ele de branco ou se eu vou comprar um amadeirado um pouco mais claro também pra encapar. E esse aqui, provavelmente, vocês vão ver vídeo no canal, mostrando como é que a gente fez, se ficou bom, se ficou ruim. Mas eu acredito que não vai ser tão difícil, porque realmente é um painel, sabe? É uma madeira com painel, não tem tantos cantos, assim, pra fazer. E eu gostei bastante da qualidade dele. É um adesivo, assim, super grosso. Mas os detalhes, realmente, de como ficou antes e depois, eu mostro depois pra vocês. E agora, deixa eu mostrar outros itens pra vocês, que eu tava super ansiosa pra comprar. Pra quem viu nossos vídeos sobre a mudança, sabe que precisamos mudar de geladeira, porque a nossa geladeira não coube no espaço dela. E compramos uma geladeira um pouco menor e um pouco mais simples também. A nossa geladeira antiga, ela tinha alguns espaços, assim, específicos pra armazenar coisas, por exemplo, ovos. Alguns espaços também pra armazenar legumes, verduras menores. Nessa geladeira, ela é mais cruazinha, assim, ela não veio com tantas coisas. Então, eu tava procurando um organizador, assim, de ovos. Comprei esse aqui. Esse aqui é da OU. Vou mostrar aqui mais detalhes pra vocês. Esse aqui cabe 18 ovos. Eu acho que é o suficiente, porque, querendo ou não, a geladeira também já vem com espaço pra armazenar. Não tantos ovos, mas já é o suficiente pra caber uma caixa de 36 ovos na nossa geladeira. Usando esse organizador e o outro que vem com a geladeira. Eu adorei esse acrílico aqui. Ele é um acrílico muito resistente. E eu vi aqui que eles têm vários itens. Inclusive, depois até vi no Instagram ali que tem várias pessoas organizando a geladeira com esses itens da OU. E claro que eu não resisti. Não comprei só esse aqui. Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele é. Esse aqui é o mais baixinho. Tem um outro também pra armazenar 36 ovos, caso vocês prefiram. Tem uma tampa, assim. E essa parte aqui você remove. Se você não quiser armazenar ovos, você pode tirar essa parte aqui e usar pra outra coisa também. Eu achei super prático, achei bem bonito. E daí eu me empolguei e comprei outros organizadores de geladeira. Comprei esse aqui também, que segue praticamente a mesma linha do organizador de ovos. Ele tem a mesma dimensão. Mas daí ao invés de vir uns buraquinhos pra colocar ovos, vem essa cestinha. Eu achei muito bacana, porque essa cestinha ajuda, como ela fica mais alta ali na parte do fundo, ela ajuda caso tenha ainda alguns resquícios de água. Por exemplo, você vai colocar aqui um pepino, uma cenoura, ou até mesmo cebolinha, temperinhos. Ele não fica pegando na água e você consegue armazenar de uma forma mais organizada. Ele tem 30 centímetros de largura e ele é empilhável. Então você consegue colocar também um em cima do outro. Fica super organizada a geladeira. Outro item que eu também tava querendo comprar, só não sabia qual modelo que era o melhor, é esse organizador aqui de frios. Eu comprei esse aqui, que é de dois andares, porque normalmente a gente tem um peitinho de peru com queijo, né? Você consegue fazer rodelinhas também, colocar aqui, fica super bonitinho. E ele também empilhável. Se você tiver mais frios e quiser comprar mais um joguinho desse, também dá pra comprar. E também tem pra você comprar só um andarzinho desse aqui, caso você prefira. Lembrando que eu vou deixar os links aqui nos cards, caso vocês queiram comprar. E no final que eu mostrar todos eles, eu deixo o preço que eu paguei em todos eles, que eu acho que fica mais fácil. E daí eu me empolguei e comprei esses dois aqui também, que é desse modelo mais cestinha. Tem também desse modelo assim, mais comprido, eu quero comprar mais tarde, né? Quero comprar também, porque eu acho que ele é super prático. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a abertura dele. Ele tem essa válvula aqui que você consegue deixar aberta ou fechada, dependendo do legume, do vegetal, da fruta, você deixa aberta ou fechada. E ele sai a tampa assim e ao mesmo tempo também sai o cestinho dele. Então você, ah, vou colocar uma uva aqui dentro, quero lavar a uva. Você não precisa lavar em outro lugar e depois colocar aqui dentro, enxugadinha. Você pega, coloca ela direto aqui, se quiser deixá-la de molho, né? Passar o produto, o vinagre, alguma coisa, deixar de molho aqui. Depois tira do molho, enxágua na torneira e volta pra cá. Eu achei super prático isso. E também o que você colocar aqui dentro não vai entrar em contato com a água que fica no fundo, né? Os pequenos respingos de água, então você não precisa ficar enxugando as coisas. Eu achei super prático, eu quero comprar o maior desse aqui também, porque eu acho que vai ser bacana pra colocar principalmente alface, rúcula, essas folhas, sabe? Couve, eu acho que vai ser muito legal e vai deixar a geladeira assim bem organizadinha. Comprei dois desse aqui também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo de compras aleatórias. Tem de tudo aqui, né? Tem organizador, tem itens de lavanderia, tem itens de roupa pra minha filha. Mas essas foram as comprinhas do mês. Claro que a gente fez compras maiores, né? Pra quem viu os vlogs aí da nossa mudança sabe que compramos mesa, compramos buffet, compramos sofá, compramos geladeira. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Vou deixar os links na descrição pra vocês. Um beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho